Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Epic Mix. Hoje, temos um tópico super empolgante. Como você pode usar a inteligência artificial para ganhar dinheiro na internet? Vamos falar sobre algumas das melhores ferramentas de IA para te ajudar nesse processo. Introdução à inteligência artificial na geração de renda online. A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa quando se trata de criar fontes de renda online. Ela pode automatizar tarefas, analisar dados e até mesmo tomar decisões inteligentes para impulsionar seus negócios. Estratégia 1. Use ferramentas de IA para marketing digital. Uma das maneiras mais eficazes de ganhar dinheiro online é por meio do marketing digital. Ferramentas como o Google Analytics e o Sane Rush utilizam IA para otimizar campanhas. 2. Melhorar a otimização para mecanismos de busca conhecida como SEO. 3. E analisar métricas de forma mais inteligente. Estratégia 2. Use chatbots para atendimento ao cliente. Se você tem um negócio online, os chatbots são uma ótima maneira de melhorar o atendimento ao cliente. Ferramentas como o ChatFuel e o MobileMonkey utilizam IA para responder a perguntas frequentes e melhorar a experiência do usuário. Estratégia 3. IA em investimentos e trading. Se você está interessado em investimentos, plataformas como o Robinhood e o AlgoTrader usam IA para tomar decisões de investimento mais informadas e automatizar estratégias de negociação. Estratégia 4. Plataformas de afiliados com IA. Algumas plataformas de afiliados, como o Amazon Associates, usam IA para sugerir produtos relevantes com base no comportamento do usuário, aumentando suas chances de ganhar comissões. Estratégia 5. Criadores de conteúdo. Assistidos por inteligência artificial. Se você é um criador de conteúdo, ferramentas como o ChatGPT podem ajudar na geração de textos, roteiros e até mesmo na edição de vídeo, economizando tempo e aumentando sua produtividade. Em resumo, a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa na geração de renda online. Explore essas ferramentas de IA para otimizar seus esforços e Aumentar seu potencial de ganhos. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo sobre como usar a IA para melhorar seus resultados online, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seus comentários com suas experiências e dúvidas. Até a próxima! Tchau! Tchau!